oi gente mais um super vídeo no canal tudo bem com vocês eu sou o cigano igua o nosso tema de hoje é uma pessoa não consegue te esquecer que tem medo que você esqueça dele ou dela de vez tá pessoal vou revelar pra vocês iniciais do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa lembrando a vocês que é uma leitura generalizada intuitiva pode combinar ou não com você tá então adapte a sua realidade compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like que é uma forma que você tem para nos ajudar tá bom quero lembrar vocês da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp é o 21 98 655 67 76 a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 17 horas de segunda a sábado resposta via gravação de áudio gravação de vídeo tá pelo whatsapp então não perca tempo e participa aí que vale muito a pena e quero lembrar vocês também da nossa promoção de consultas completas esse mês tá entre em contato pra você saber informações fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa quero mandar o pessoal do rio de janeiro são paulo são paulo goiás mato grosso do sul quero mandar o pessoal do paraná também baía salvador participando pessoal do ceará também santa catarina florianópolis porto alegre gratidão a todos vocês tá bom pessoal fora do brasil tá sempre ligado também pessoal de portugal francia itália méxico japão holanda estados unidos muito obrigado a todo mundo pessoal energia da mesa hoje é da pombogira cigana então coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar ativa energia da pombogira cigana na sua vida traz pra cá sua energia e vamos fazer nossa leitura de hoje é uma pessoa não consegue te esquecer está morrendo de medo que você esqueça dele ou dela pra sempre primeiro vou fazer leitura pra você que já foi casada ou casado já morou junto já teve relacionamento sério com essa pessoa tá começamos aqui com as de ouros o as de ouros fala que essa pessoa tem sim medo que você tenha esquecido ele ou ela porque simplesmente essa pessoa não sente mais a sua energia essa pessoa não tem mais notícias suas e sente que você realmente pode ter seguido a sua vida e se incomoda demais essa pessoa a ponto de levar essa pessoa a ficar pensando em você te desejando e querendo ter notícias suas é um ser humano que vibra hoje com a possibilidade de criar um relacionamento com você ainda e por isso pensa assim tá em se movimentar porque não consegue te esquecer de jeito nenhum à medida que você foi se disse se desinteressando por ele ou por ela ou esfriando a relação essa pessoa começou a notar tá que não tem domínio sobre você e por isso já te vê de uma forma totalmente diferente porque é como eu sempre falo no canal você soltou energia dessa pessoa parou de vibrar ansiedade agora essa pessoa vai começar a pensar em você e te desejar cada vez mais esse ser humano aqui pode estar casado pode estar em outro relacionamento casado ou casada mas vem atrás de você porque não vive uma boa situação e não ama pessoa que está então essa situação vai ter sim uma movimentação nos próximos dias aonde vai beneficiar você se assim você quiser é uma pessoa que entende que alegria e amor felicidade só teve realmente com você e por isso que essa pessoa tem esse medo sim de te perder pretende se movimentar de alguma forma por medo de você realmente seguir a sua vida então essa pessoa vai te mandar algum tipo de notícia a essa pessoa recusa se a te esquecer a sair de vez da sua vida e não vai te deixar em paz vem atrás de você aí buscando mais estabilidade buscando notícias suas é uma pessoa que vai se se aventurar a vir atrás de você esse ser humano vem sonhando com você vem pensando em você com muito desejo tá essa pessoa que lembra muito de situações que vocês passaram que vocês tiveram juntos por isso não solta a energia o 10 de copas fala que para quem tinha família com essa pessoa essa pessoa lembra da família também tá ou lembra de quando vocês conversavam ter uma família fato é que essa pessoa hoje carrega um grande arrependimento por estar longe de você tá essa pessoa acredita que pode te reconquistar através de uma amizade por isso que vai sim querer te reencontrar vai sim manifestar o interesse de te ver de se comunicar para ver o que que pode sair dessa situação quando ele ou ela vier te procurar essa foi leitura para quem já teve alguma coisa séria para você que nunca teve nada sério com essa pessoa você está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nada sério com essa pessoa esse ser humano aqui não consegue te esquecer tá e essa pessoa tem medo de ter perdido uma oportunidade com você ou tem medo que você realmente é tenha esquecido ele ou ela e resolva realmente seguir seus caminhos por isso essa pessoa vai se mexer oferecendo para você aí uma nova é oportunidade de vocês se conhecerem melhor de vocês arriscarem de vocês tentarem ter um relacionamento essa pessoa quer deseja isso vai manifestar esse interesse aonde vai falar para você que gostaria de ter um relacionamento com você provavelmente a tendência é que fique sério para quem aceitar essa pessoa pretende colocar os planos em práticas para demonstrar para você que pode sim é de trazer benefícios de trazer felicidades trazer amor através do relacionamento essa pessoa pode ter se separado de alguém ou está para separar de alguém mas vai querer esse envolvimento com você essa pessoa é uma pessoa que tem até outras opções mas não te esquece de jeito nenhum você mexe com essa pessoa e esse ser humano acredita que vocês podem ser felizes juntos tá essa pessoa aqui vai entrar numa harmonia com você para que vocês possam sim ter algo a mais essa pessoa vai te chamar para fazer uma viagem vai te convidar para sair alguma coisa nesse nível vai acontecer aonde essa pessoa vai demonstrar por você um grande sentimento eu vejo aqui é momentos íntimo entre vocês desejo no ar eu vejo essa pessoa é um ser humano que vinha fugindo de movimento agora se acha agora essa pessoa acha que está preparado ou preparada para poder seguir em frente seguir adiante e vem você uma grande possibilidade de ter um relacionamento legal até para muita gente relacionamento que vai dar em família que vocês vão ter um matrimônio sério pode virar um amor verdadeiro aonde você tenha triunfo estabilidade tá é como se vocês fossem um reencontro de outras vidas também para algumas pessoas a sintonia de vocês batem muito ok agora eu vou fazer a leitura para quem está no relacionamento está casado ou casada ou namora essa pessoa ou é noiva noiva adapte a sua situação se a pessoa não te esquece não consegue te esquecer morre de medo que você termine o relacionamento essa pessoa sabe que tem que melhorar tem que te dar mais atenção tem que levar esse relacionamento com uma forma melhor então essa pessoa para não te perder tá vai sim te dar razão determinadas situações eu vejo essa pessoa se afastando de determinadas pessoas tá essa pessoa que tem alguém uma mulher ou um homem que fica atrás dele ou dela querendo aí é momentos essa pessoa não vai aceitar porque essa pessoa quer levar esse relacionamento cada vez mais sério ou seja essa pessoa vem fugindo de envolvimento com outras pessoas não quer ninguém quer apenas você tá então no seu relacionamento não está tendo traição não é por falta de oportunidade esse ser humano te ama e vai demonstrar isso nos próximos dias tá através de uma conversa se a pessoa não quer perder o que conquistou com você não quer perder esse relacionamento e tem medo que você realmente de desista dele ou dela queira seguir a sua vida a pombogira cigana fala aqui o seguinte que você vai conseguir ter um relacionamento ainda melhor com essa pessoa tá lembrando que é uma tiragem generalizada né mas aqui fala que seu relacionamento vai passar por um equilíbrio maravilhoso é a pombogira cigana ou ciganinha tá gente você pode colocar aí três vezes número 7 dessas duas entidades que é representado hoje aqui qual o conselho da espiritualidade pra você pra você do cristal rosto é liberação que é isso a espiritualidade fala pra você para você liberar os seus sentimentos demonstre sentimentos seja você mesmo não fique com medo de demonstrar sentimentos de demonstrar amor quem demonstra amor é uma pessoa que é muito equilibrada uma pessoa que é muito segura de si entendeu ou seguro não tenha medo de demonstrar o que você quer liberte-se dos preconceitos liberte da prisão liberte daquela energia ruim acredite no amor e demonstre seu sentimento seja você mesmo entendeu seja uma pessoa diferente que você vai colher frutos desses relacionamentos vou revelar pra você as iniciais do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa do cristal rosto primeira letra é o g lembrando se não combinar não tem problema nenhum tá não quer dizer que a tiragem não seja pra você é porque são muitas pessoas aqui é uma tiragem generalizada primeira letra letra g segunda letra letra l terceira letra temos o w quarta letra a letra q do nome sobrenome do apelido quinta letra a letra k e a sexta e última letra de hoje a letra h do nome sobrenome do apelido dessa pessoa que tem medo que você tenha seguido a sua vida tem medo que você esqueça ele ou ela ah é rapaz só depois que a pessoa tá quase perdendo ou que perde que a pessoa valoriza né felizmente o ser humano é assim bom pra você do cristal vermelho coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ative a energia da ciganinha e da pombogira cigana na sua vida sabeu as entidades maravilhosas coloque três vezes o número 7 a palavra ativar nosso tema é uma pessoa não consegue te esquecer e morre de medo que você esqueça ele ou esqueça ela lembrando participe da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp 21 98 655 67 76 a resposta dada no mesmo dia de 9 horas 17 horas de segunda a sábado tá pessoal por gravação de vídeo ou gravação de áudio ok compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais primeiro eu vou ler pra você que já foi casada ou casado já morou junto já foi noiva já foi novo já foi namorado por que que essa pessoa não consegue te esquecer e morre de medo que você siga a sua vida e esqueça ele ou ela porque esse ser humano aqui é uma pessoa que não entende o porquê vocês não estão juntos essa pessoa acredita que foi por terceiros foi outras pessoas que acabaram vibrando uma energia e afastaram vocês o quadro de paus fala o seguinte pra gente essa pessoa faz planos em relação a você essa pessoa ainda acredita que vocês vão ter momentos felizes e aqui a espiritualidade te fala que ocasiões inesperadas vão fazer vocês serem amigos novamente ter amizade dessa amizade pode sim haver alguma coisa tá isso é o que a espiritualidade manda te dizer essa pessoa tem medo que você tenha encontrado um novo amor uma outra pessoa e tenha conseguido esquecer ele ou ela e isso deixa essa pessoa muito preocupado ou preocupada querendo saber disso vindo até você esse ser humano deseja ter uma conversa com você o ar de espadas fala de uma conversa franca verdadeira que vai trazer lucidez vai trazer verdade vai trazer um sentimento de justiça essa pessoa acredita que depois de conversar com você pode ser que vocês iniciam ou reiniciem algum tipo de relacionamento tá então essa pessoa tem essa ambição de ter essa conversa com você para ter uma resolução do caso de vocês esse ser humano aqui entende pela lógica que vocês tem sim uma conexão muito forte a história de vocês não se baseia em simples capítulos aqui vocês tem uma história toda junto e isso não se esquece e é agarrando essa esperança que essa pessoa acredita nisso para poder se movimentar para poder te dar algum tipo de sinal mesmo estando distante em outro país em outro estado em outro município não importa mesmo depois de 10 anos 15 anos não importa essa pessoa aqui pretende sim criar uma oportunidade para vocês se falarem não vai ficar nessa dúvida tá eu vejo essa pessoa até se declarando para algumas pessoas aí essa pessoa te procurando se declarando essa pessoa te mandando algum tipo de mensagem que vai mexer com você nos próximos dias o cinco de ouros fala que essa pessoa está triste está mal tem medo realmente que você possa ter seguido a sua vida e isso deixa essa pessoa com remorso tá essa pessoa agora depois de um tempo começa a lembrar muito da separação de vocês tá isso incomoda demais esse ser humano essa pessoa se arrepende da separação se lamenta e vai tentar corrigir isso vai ver se dá para corrigir essa pessoa vai se comunicar com você eu vejo essa pessoa esperando alguma data pode ser aniversário casamento alguma data assim de feriado ou uma data importante para vocês para poder fazer um contato que essa pessoa sabe que essa data te marca tá bom para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nada sério tá essa pessoa tem medo que você não dê mais oportunidade pra ele ou pra ela e você não espere ele ou ela se decidir mas essa pessoa não quer perder a sua amizade por quê? porque acredita que se ficar insistindo vocês vão sim ter uma conversa que pode resultar no relacionamento então essa pessoa nos próximos dias vai vem como quem não quer nada vai conversar com você por medo de te perder por medo que você siga a sua vida e essa pessoa vai te fazer um convite vocês vão conversar e dessa conversa eu vejo vocês conseguindo um certo compromisso tá? essa pessoa reparando uma situação um mal entendido algo que aconteceu entre vocês se declarando o elo de vocês aumentando vocês conseguindo entrar numa sintonia e a oportunidade pra esse relacionamento acontecer realmente florescendo essa pessoa tirando algum tipo de tristeza que pode ter feito a você algum tipo de tristeza que acabou acontecendo involucariamente tá? e essa pessoa se permitindo esse envolvimento pra quem é triângulo quateto ou quinteto vocês ficam de vez em quando essa pessoa abrindo mão de alguém pra poder ficar com você ou pra algumas pessoas esse triângulo dando continuidade tinha parado né? essa pessoa tinha parado de te ligar parado de se comunicar com você eu vejo esse triângulo esse quateto esse quinteto que seja acontecendo novamente as coisas voltando à normalidade e pra você que não é um triângulo um quateto esqueça isso se oriente só que essa pessoa vai te dar uma oportunidade pra vocês viverem aí comemorações viverem momentos aonde pode sim virar um grande amor na sua vida também tá bom? pra você que é casado ou casada ou mora junto com essa pessoa essa pessoa essa pessoa tem medo que você desista dele ou dela porque essa pessoa sabe que tem que melhorar pra trazer alegria pra trazer momentos felizes essa pessoa sabe que tá devendo muito a você vocês conversam bastante esse ser humano parece que não te escuta mas o fato de você ter esfriado e ter dado um gelo ter mudado vai fazer com que essa pessoa essa pessoa começa a te valorizar mais tá? eu vejo esse ser humano se melhorando melhorando se declarando vejo essa pessoa parando de te deixar triste essa pessoa realmente parando de fazer caquinhas e te valorizando o relacionamento de vocês sendo resgatado sendo aí tendo uma conclusão melhor tá? tá tendo um ciclo amoroso de crescimento ao invés de acabar devido o medo que essa pessoa está de você seguir a sua vida essa pessoa tomando vergonha na cara e te tratando com mais dignidade com mais verdade ok? é o que a ciganinha manda te dizer é o que a pombogira cigana manda te dizer coloque três vezes o número cinco sete e a palavra ativar ative a energia da pombogira cigana e da ciganinha na sua vida qual o recado da espiritualidade pra você do cristal vermelho? quem tá gostando deixa o like compartilha o vídeo se inscreva bom purificação olha que coisa maravilhosa o recado pra você é se purificar é ser uma pessoa cada vez mais centralizada cada vez mais verdadeira ou verdadeiro cada vez mais honesta ou honesta com isso você vai atrair as coisas boas tá? vá pra beira de uma praia vá pra um lugar que você goste muito de natureza converse com a espiritualidade que você vai ter boas respostas tá? aqui fala que você é uma pessoa intuitiva ou bem intuitiva e vem coisas boas pra você você não está só vou revelar as seis letras do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa lembrando se não combinar com você não tem importância a leitura não vai deixar de ser pra você porque a letra não saiu primeira letra é o Z segunda letra é a letra O terceira letra temos a letra B quarta letra é a letra X quinta letra temos a letra E do nome e sobrenome do apelido e a sexta letra temos a letra R do nome e sobrenome o apelido dessa pessoa que tem medo que você siga a sua vida e esqueça ele ou ela de vez eu sou o cigano Igor pessoal compartilhe esse vídeo se inscreva deixe o seu like que é uma forma que você tem de nos ajudar entendeu? pra você que escolheu o cristal da cor verde participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico whatsapp 2198 655 6776 resposta dada no mesmo dia de nove horas e dezessete horas de segunda a sábado resposta por gravação de áudio gravação de vídeo ok? fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa meu site ciganoigor.com.br dicas de banho orações e simpatias pessoal energia da mesa tá bombogilha cigano ciganinha coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar nos comentários ativa energia energia na sua vida dessas entidades maravilhosas quem tá gostando compartilha o vídeo e se inscreva no canal que você ajuda o nosso crescimento bom pra você que escolheu o cristal da cor verde uma pessoa não consegue te esquecer e tem medo que você esqueça ele ou esqueça ela por quê? 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 de se aproximar de você pra ver realmente se tem a possibilidade se tem a possibilidade de trazer uma reparação pra essa situação essa pessoa está essa pessoa está buscando a espiritualidade pra buscar melhoras pra ele ou pra ela para poder resolver essa questão aqui vejo no caminho de vocês um momento de conversa essa pessoa te vigia procura saber sobre você vai te mandar uma mensagem no intuito de tentar uma aproximação pra ver se vocês conseguem se acertar 4 de paus fala que essa pessoa acredita na estabilidade acredita na possibilidade de vocês ainda serem felizes tá essa pessoa acredita muito ainda que a história de vocês não acabou sabe que errou sabe que tem que corrigir por isso que vai se movimentar acreditando nessa possibilidade o 7 de paus fala pra gente que essa pessoa está tomando coragem está determinado ou determinada a vir na sua direção com algum tipo de surpresa alguma coisa que você não está esperando esse ser humano vai fazer para poder agradar você nos próximos dias tá aqui é algo que vai acontecer com rapidez pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nada sério com esse ser humano essa pessoa tem medo que você é... não queira mais nada com ele ou com ela não tenha mais interesse porque essa pessoa demorou um pouco a se decidir agora essa pessoa vai demonstrar pra você paixão, desejo, vontade de estar com você vai demonstrar uma forte atração trazendo algum tipo de novidade e se você der algum tipo de sinal positivo essa pessoa vai agarrar querendo ter esse relacionamento com você essa pessoa vai querer vai criar possibilidade dessa amizade virar uma amizade colorida até um relacionamento e nos próximos dias essa pessoa vai se movimentar vai te fazer um convite tá para você dar para dar entender a você que quer investir em você essa pessoa está vendo você como um novo panorama essa pessoa tem medo que você siga os seus caminhos sem ele ou sem ela então essa pessoa vai te falar o porquê que não aproveitou a oportunidade que você deu não deu sequência tá porque brigou porque discutiu não vivia um bom momento naquela situação e hoje se acha e acredita que está mais preparado ou preparada para poder investir em você de uma forma que você merece com atenção com estabilidade se dedicar a você é o que essa pessoa quer fazer essa pessoa acredita que o caminho natural das coisas é que se vocês ficarem vocês acabam namorando mesmo tá por isso essa pessoa quer fazer tudo direito tá por isso que essa pessoa não se envolveu com você antes ou estava te conhecendo e do nada se afastou agora essa pessoa vai deixar rolar vai deixar acontecer tá bom já planeja isso vai se dedicar a isso está tomando coragem para investir em você tá bom tem muito medo de concorrência tem muito medo que você dê oportunidade para outra pessoa porque a pessoa sabe que você é uma pessoa bonita uma pessoa atraente e tem medo que você siga os seus caminhos por isso vai se movimentar com mais rapidez pra você que está casado ou casada mora com essa pessoa é noivo ou noivo ou está namorando sério essa pessoa não consegue te esquecer tá essa pessoa morre de medo que você deixe ele ou deixe ela seu relacionamento passou por alguns momentos de instabilidade mas é claro que essa pessoa vai se dedicar a você vai trabalhar duro para fazer as coisas diferentes vai trazer uma melhora para esse relacionamento vai se permitir demonstrar mais sentimentos mais desejos sexuais essa pessoa vai se entregar mais ao relacionamento vai equilibrar as coisas essa pessoa vai agir com flexibilidade tá vai deixar a relação de vocês mais gostosa eu vejo aqui essa pessoa com medo realmente que você dê um pé na bunda dele ou na bunda dela bote ela para correr e siga a sua vida então essa pessoa para não te perder vai se afastar de pessoas falsas vai trazer uma estabilidade para a relação de vocês tá bom e vai te falar isso nos próximos dias e vai ser uma coisa sincera se você gostou compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like é muito importante qual é o conselho da espiritualidade para você que escolheu o cristal da cor verde eu sou o cigano igua se você gostou deixa o seu like pessoal bom o conselho para você é o seguinte ponto de vista opções essa pessoa tem outras opções essa pessoa está te analisando então preste atenção se você quer essa pessoa o momento é esse tá se você deseja essa pessoa essa pessoa vai ser seu vai ser sua esse é o momento tá bom a espiritualidade manda te dizer vou trazer para você as seis letras do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa primeira letra a letra v segunda letra temos a letra y terceira letra t quarta letra a letra f quinta letra a letra p e a sexta e última letra de hoje a letra s do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa um beijo no coração de todos coloque três vezes número 7 a palavra ativar ativa a energia da ciganinha na sua vida da pombogira cigana na sua vida gratidão gratidão e aí